O Cordel Sanfona e Viola desta semana vai abordar a importância da cultura popular, o repente e, claro, a sanfona, o instrumento que ganhou fama junto ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. É neste domingo, às 9h05, no canal 180 da Brisanete. Esta é uma parceria com a TV Fortaleza.